Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje dia 8 de agosto, uma quinta-feira, nós celebramos a festa de São Domingos. São Domingos é o fundador da ordem dos dominicanos, dos pregadores, né? Que teve grandes santos na igreja, lembrando Santo Tomás Aquino, por exemplo, e outros, muitos, não é? Mas vamos a que interessa, né? A primeira leitura da nossa missa. Nós estamos lendo Jeremias, estamos no capítulo 31, versículo 31 a 34. E aqui, novamente, a gente vê aquele lado bonito do Jeremias, aquele lado de esperança, continuação do que nós vimos ontem. Jeremias é considerado o pregador da desgraça, aqui não. Então, Jeremias é o pregador da esperança, né? Da certeza que Deus não abandona seu povo, apesar de tudo. O povo passa por aquelas provações, mas Deus não se esquece do seu povo. Assim na nossa vida também. E aí, então, veja só. Eis que virão dias, diz o Senhor, e que concluirei com a casa de Israel, a casa de Judá, uma nova aliança. Uma nova aliança. Antiga aliança. Nós temos várias antigas alianças, né? Por exemplo, Deus quando fez a aliança com Noé, que o mundo não seria destruído mais pelo dilúvio. Depois, tivemos a aliança de Deus com Abraão, né? Abraão, que seria o pai de um povo numeroso, né? E queria, depois, povoar a terra de Canaã. Depois, a grande aliança do Antigo Testamento, no Monte Sinai, o povo lá, Moisés recebe as tábuas da aliança, dos mandamentos, e Deus faz uma aliança, ele é Deus daquele povo, aquele povo é o povo de Deus. E a promessa da terra é prometida. Bom, e a nova aliança agora? Qual seria a nova aliança na visão do Jeremias? A antiga aliança era uma porção de normas. Muitas, muitas, muitas leis, muitas mesmo, mais de seiscentas. Então, era muito difícil. A pessoa vivia amarrada, era uma escravidão. E essa nova aliança que o Jeremias fala, que Deus vai concluir, é a seguinte. Imprimirei minha lei e suas entranhas. Entranhas aqui no seu coração, seu íntimo. E hei de inscrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, todos me reconhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Veja, qual seria essa nova aliança? A nova aliança é a que Jesus trouxe para nós. Então, Jesus veio dizer para nós o seguinte. Eu vim propor para vocês que vocês têm uma experiência que eu tenho de ser filho de Deus e de Deus ser meu pai. Então, Jesus propõe isso e morre por nós. Morre na cruz por nós. É a nova aliança, selada no sangue de Jesus Cristo. Agora, nós somos uma família. Temos nossa família, mas agora temos uma família maior. Essa família maior qual é? A família de Deus. Nós todos somos irmãos e irmãs de Jesus, portanto, filhos e filhas de Deus. É uma aliança nova. E a promessa qual é? A gente caminha nesse mundo, a gente vai morrer. Mas a morte não é o fim, é a entrada na casa do pai. Quer dizer, o pai, então, tem lá lugares para todos nós, preparou lugares muito bonitos para nós. Então, é uma nova aliança. E essa aliança não é mais baseada naquela escravidão de se estar medindo os passos, o que comer, tudo isso, não. É a aliança do amor. É o grande caminho que Jesus trouxe para nós. Nós temos de amar a Deus, amar os outros. E aí, então, nós encontramos com Deus. Porque Deus é amor. E nós pertencemos a essa família grande, cuja lei maior é a lei do amor. É por isso que Jesus diz que no juízo final nós seremos julgados pelo amor. E aquela frase bonita, né, de São João da Cruz, um grande poeta da língua espanhola, que dizia, no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. E realmente, esse é o principal caminho de Deus, porque Deus é o amor. É amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Então, agora, uma bênção para você e para a sua família também. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger e aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.